Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, se alguns políticos descerebrados e ministros enciumados precisavam de algum argumento para deixarem seus equívocos de lado, isto foi dado neste domingo. Milhares de pessoas foram às ruas, nas principais cidades do Brasil, para demonstrar seu repúdio, sua rejeição à corrupção e apoio irrestrito ao juiz Sérgio Moro e alavajado. Vestidas de verde e amarelo e alguns de preto, significando o patriotismo das manifestações e o luto pela atitude dos políticos, as pessoas foram às ruas cantar o hino nacional e dar demonstração civilizada do seu descontentamento quanto aos atos praticados na última semana. Como já falei aqui, conversei com alguns parlamentares e estes usaram argumentos até razoáveis sobre a razão por que votaram medidas que desfiguraram as dez propostas de combate à corrupção encaminhadas pelo Ministério Público Federal e avalizadas por mais de dois milhões de assinaturas. Mas, como afirmei diretamente a eles, não justifica, pelo menos neste momento, fragilizar a justiça na hora em que ela está fazendo exatamente o que esperávamos dela. Reafirmo aqui, nem todos são Sérgio Moro e Daltan Delañol, mas não é preciso que a maioria seja Renan Calheiros. É preciso que os senadores agora reajam às pretensões daquela maioria equivocada da Câmara e de outros tantos que já se manifestaram no Senado, Renan Calheiros inclusive, pela aprovação da retaliação aos juízes e promotores. Está evidente que é retaliação. Lamentável é que deputados tenham caído nesta armadilha preparada por réus da Lava Jato, como Renan. Muitos nada têm a temer da justiça e podem ter argumentos consistentes sobre a necessidade de rever a relação de juízes e promotores com a sociedade, políticos inclusive. Porém, não é o momento e muito menos da forma como foi feita. Retaliação e intimidação evidente comandadas por quem tem a ficha suja e em débito com a lei. O momento de consternação por que passa o país em razão do episódio com a Chapecoense limitou um pouco a mobilização. Mas não há nenhuma dúvida de que unida na dor, a população também está coesa com os que foram para a rua protestar contra a corrupção, em apoio à Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. Os atos praticados na última semana por jovens insanos, inconsequentes, vândalos associados com malfeitores, depredando, incendiando e mais os atos praticados na calada da noite por enganadores, travestidos e parlamentares, só serviu para trazer mais dor e decepção ao Brasil. Com a presença nas ruas, ficou comprovado que os que praticaram tais atos não representam o pensamento dos seus eleitores, inclusive, e, portanto, agiram desautorizados e irresponsavelmente. Direto de Brasília, José Voitschomas.